Os 2x0 do Flamengo sobre o Botafogo, na noite dessa quarta-feira, no estádio Newton Santos, em Engenhão, escancararam ainda mais a enorme diferença existente entre os dois tradicionais e velhos rivais. Antes de falarmos sobre esse jogo e também sobre essa rodada e o momento do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara, eu quero dizer para você que esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. OneFootball tem informações, tabelas, notícias, tempo real dos jogos, estatísticas dos campeonatos pelo mundo e, claro, jogos ao vivo com imagens do Campeonato Alemão, Bundesliga e também da Ligue 1, o campeonato francês, que geralmente é o campeonato que eu comento. Já andei dando meus pitacos também lá em jogo do Campeonato Alemão, que geralmente tem o Dudu Monsanto na RAM com o Gerd Wenzel nos comentários, mas todo final de semana, não nesse, porque nesse final de semana é data FIFA, não tem futebol de clubes pela Europa, mas na outra semana já voltaremos novamente com o Campeonato Francês e rodada a dupla do domingo. Então, Campeonato Francês, Campeonato Alemão, OneFootball, faz o download do aplicativo no final desse vídeo, acessando o link que está aqui embaixo na descrição e você vai absorver todo esse conteúdo, vai poder acompanhar as partidas ao vivo com imagens, com a nossa participação e, além disso, detalhe, é de graça, não paga nada, o que fica ainda mais interessante para você fazer aí o download do OneFootball. Bem, informações, números e também notícias, você vai ver aqui do meu lado parte do conteúdo que você encontra no aplicativo, mas falando do jogo, né, você vê que logo no começo da partida o Flamengo dominou completamente o jogo. O Botafogo ficou ali acuado no seu campo e o Flamengo com a bola e o Flamengo cercando a área e o Botafogo mal conseguiu trocar passes e chegar à metade do gramado. Por quê? O Botafogo tem um time muito mais modesto, enfraquecido até em relação àquele que foi rebaixado no último Campeonato Brasileiro, porque o orçamento é baixíssimo e tem que montar uma equipe que seja competitiva para jogar uma Série B, com a missão, claro, de devolver ao Botafogo a primeira divisão do futebol brasileiro. O técnico Marcelo Chamusca é um cara que tem um currículo, né, importante, com acessos de Série D, Série C, Série B, subindo, né, para a divisão acima, em diferentes clubes, muitas passagens por clubes que são clubes bem menores que o Botafogo, não tem a história do Botafogo. Então é um trabalho mais modesto, um trabalho de um patamar diferente daquele que normalmente o torcedor alvinegro esperaria ver pela história do clube, mas é o jeito, é reconstrução, isso é pouco a pouco. E o trabalho está no início ainda, é muito embrionário. O Flamengo, por sua vez, tem um time mais maduro, mais completo, e mesmo com um time cheio de reservas, foi amplamente superior. E ainda perdeu o seu reserva de luxo, o Pedro, com 10 minutos, sentiu ali uma dorzinha ali no músculo lá do tor da coxa, pediu substituição, entrou o Rodrigo Muniz, e 13 minutos em campo pastaram para que ele fizesse o gol que abriu pela carne, uma falha grave ali do Benevenuto, né, uma jogada que teve até assistência do Michael. O Michael acabou dando o passe, brigou pela bola na cabeça, que é pequenininho, ganhou e acabou dando assistência. O Botafogo, no segundo tempo, com mexidas feitas pelo Chamusca, melhorou, pressionou o Flamengo, teve uma clara chance que não se transformou em gol porque o René impediu, aliás, o René era um bom jogo, né, e foi uma jogada que o Canu ia fazer o gol, mas aí, depois de uma defesa difícil até do Hugo ali a queimar roupa, né, e na sequência o René se antecipou e mandou a bola para escanteio, antes que o zagueiro botafoguense empurrasse a bola no carrinho para o fundo do gol. Então o Botafogo até ameaçou o Flamengo, mais um pouquinho, poderia ter empatado. Não teve volume de jogo para empatar? Mereceu empatar? Não. Mas teve chance, conseguiu criar. Melhorou seu desempenho no segundo tempo, quando o técnico fez alguns ajustes e aí alguns torcedores do Botafogo, ah, mas é de escala errado, corrigiu. É possível que sim, mas é um começo, gente. É um começo de trabalho. Isso vai ser pouco a pouco. Tem que ter paciência e entender e acreditar que o cara possa fazer um bom trabalho. Não vai virar um estalar de dedos, um timaço competitivo com pouco dinheiro, jogadores jovens, jogadores de um nível mais baixo que a média dos grandes clubes do Brasil. Então é um trabalho pouco a pouco, tem que saber esperar e acompanhar, pari-passo aí, as eventuais revoluções que ele possa apresentar. Na sequência, depois houve uma jogada na área, uma disputa, para mim, normal. Teve gente falando em pênalti, eu achei até meio bizarro, porque não houve nada. O encontrão do René com o Babi, jogadores caíram na área, a jogada seguiu, o Léo Pereira lançou o Rodrigo Muniz e o Canu marcando totalmente errado. Acabou perdendo ali na virada de corpo dos atacantes do Flamengo, que ia sair na velocidade com a bola, puxou o jogador rubro-negro e acabou tomando o segundo cartão amarelo. Já tinha recebido um cartão antes, acabou sendo expulso. Mesmo com 10 homens, o Botafogo agrediu o Flamengo e tentou o gol de empate, criou ali algumas dificuldades para a defesa do time rubro-negro, mostrando uma boa melhora no segundo tempo, dentro do que você pode esperar do Botafogo hoje. Mas o time do Flamengo deu muito melhor. E com um homem a mais, logo depois de tomar uns dois ou três sustinhos, colocou a bola no chão, começou a trabalhar de pé em pé no campo de ataque, afastou o Botafogo da sua área e começou a criar. Já tinha perdido chances no começo do segundo tempo, até que veio o gol de número dois do Hugo Moura, que já tinha feito um gol contra o Vasco pelo Coritiba na reta final do Brasileirão passado, quando estava emprestado ao time paranaense. Pegou de primeiro, um belo chute, fez 2x0. Aliás, é interessante observar no time do Flamengo que o time arrematou mais de média distância. O João, como normalmente acertou o travessão, já no segundo tempo, tentou mais os tiros de média distância, que é algo que o Flamengo faz pouco com o seu time titular. Não sei se é uma recomendação do técnico, do Rogério, do Maurício de Souza, mas a constatação é muito óbvia. O Flamengo chutou mais contra o gol do seu adversário, no caso dessa vez o Botafogo. O Vasco mais cedo venceu o Macaia por 3x1, já no final do jogo, que estava 1x1 até a reta final, conseguiu sua primeira vitória. O Fluminense reagiu no campeonato, conseguiu vitória sobre Boa Vista no dia anterior, na terça-feira, e se encaixa ali entre os quatro. O Flamengo voltou à liderança, esperando a volta redonda, que perdeu para o Rezende. Então o Flamengo voltou à liderança, que havia perdido depois de ser derrotado pelo Fluminense. O Fluminense está com o time mais completo, o Flamengo com o time de garotos. Com muitos jogadores também do time do Fluminense, mas mais completos naquele momento. Agora o Flamengo já está com o time mais enxertado, e em breve vai ter o time titular. Então a tendência é o Flamengo ficar em primeiro. Agora, quais dos outros dois grandes, além do Fluminense, deverão estar nesse quadrangular decisivo, já que agora jogam todos contra todos, são 12 times na Taça Guanabara, o primeiro ganha a Taça Guanabara, e o primeiro, segundo, terceiro e quarto, vão para mata-mata, que vai disputar, para disputar o título carioca. Então o regulamento mudou, até um regulamento mais razoável, mais fácil de entender, mas o Flamengo já vai, a tendência é abrir vantagem. E o Fluminense junto ali, talvez até brigando para encostar, dependendo do que acontecer nos próximos jogos. Os dois certamente vão se classificar, mas o Botafogo e o Vasco vão conseguir. Então a diferença vai ficando cada vez mais acentuada, entre os times que disputam a Série A, os cariocas da Série A, que é a dupla Fla-Flu aí no caso, Fluminense e Flamengo, e os dois que caíram para a Série B esse ano que passou, o Botafogo e o Vasco, o Botafogo como lanterna. Com times mais fracos, tentando se reconstruir, tentando recomeçar. Então é uma disparidade muito grande que a gente percebe nesse Campeonato Carioca, um momento muito difícil para o futebol do Rio de Janeiro, devido a essa fase complicada, devido a pelos dois clubes que tem o preto e o branco como cores. Agora, o detalhe, o Flamengo daqui a pouco vai colocar em campo os jogadores principais, e o técnico Rogério Senna não está treinando o time, muito torcedor perguntando sobre isso, até falei sobre isso na live, expliquei isso na live depois do jogo, na noite, entrando pela madrugada, de quarta para quinta. O técnico que está treinando o time principal é o Rogério Senna, aqueles jogadores que não estão jogando, os titulares, né? E o Maurício de Souza está trabalhando com esse time que está entrando em campo. Então por isso que ele fica à beira do gramado, nem seria justo o Rogério não treinar o time, o Maurício treinar, o Rogério passa a semana preparando os titulares, na hora a Gaia, ele que vai para a beira do campo. Então, acho até razoável que isso seja feito dessa maneira, o Maurício de Souza está tendo ali a oportunidade de treinar esses rapazes e colocá-los em campo e ficar ali à beira do campo, trabalhando como técnico nessas partidas. É um Campeonato Carioca de Flamengo, Fluminense, e aí a dúvida, dois pequenos no quadrangular ou mais um grande, mais um pequeno? Essa é a grande dúvida, e para os dois, o Botafogo e o Vasco, seria importante pelo menos se classificar, né? Porque aí já disputa mais um pouco, já ganha mais um dinheiro, já tem uma visibilidade maior, dá mais confiança para o time na construção de novas equipes, mas não dá para ter tanta certeza de que eles vão conseguir chegar, não. Não está nada fácil para o Botafogo, tampouco para a Fluminense. É isso aí. Valeu e saudações. E aí E aí E aí Obrigado.